Agora, você que está aí, tentando conseguir fazer aquele teste prático do Detran, estava com dificuldade, a gente mostrou nas últimas semanas aqui, inclusive, alguns problemas, pessoas que tinham agendado não conseguiram fazer a prova. Enfim, vamos falar agora de boa notícia? É o seguinte, a partir de amanhã, mais 4 mil vagas, vagas extras, inclusive, estarão disponíveis para agendamento. Presta atenção, viu? Vamos ao vivo com o Neto Mota, que vai explicar pra gente detalhes desse agendamento, que a gente sabe, Neto, que desde o início da pandemia, por muito tempo, esses testes práticos para quem quer tirar a primeira habilitação foram suspensos. E aí foi se acumulando uma demanda muito grande, muitas pessoas querem fazer o teste e não estava dando conta. Aí o Detran agora abriu vagas extras, é isso, Neto? Moura, até que enfim, uma boa notícia para os candidatos, a carteira nacional de habilitação para todas as categorias A, B, C e D. O Detran acabou anunciando a abertura dessas 4 mil vagas extras para os testes práticos, que já vão poder ser agendadas no próprio site do órgão a partir de amanhã. E a expectativa é que esses testes extras já comecem a ser realizados no final do mês de março e se estendam aí também para abril e maio. Uma notícia, repito, muito importante para os candidatos que estavam esperando, porque desde a semana passada a gente vem acompanhando pessoas que se dirigiram até o Poço do Detran, no bairro do Petrópolis, muitas até do município, por exemplo, de São Luís do Quitunde. E quando chegaram lá tiveram a surpresa trágica do cancelamento das provas práticas no horário marcado. Imagina então o prejuízo. Em uma nota, o Detran informou que reconhece a alta demanda que está acumulada e por isso vai abrir esses testes extras. E falando em testes extras, a bancada de avaliadores extras será formada, segundo o órgão, por funcionários de outros setores do Detran que já tinham concluído os cursos de avaliadores. O presidente Adrualdo Catão, do Detran, nos explicou e a gente vai acompanhar no vídeo. Ficamos cinco meses parados, isso refletiu no atraso também de cinco meses. Esse atraso já vem sendo diminuído porque nós já tínhamos lançado novas vagas nos meses de dezembro do ano passado e agora também no início do ano. E essas vagas extras, elas vêm encurtando esse período. Nós queremos chegar até os próximos meses no mesmo prazo que o cidadão tinha normalmente na época antes da pandemia, que era mais ou menos aí cerca de 20 a 30 dias. Nós esperamos que com essas quatro mil vagas esse período seja diminuído ainda mais. O cidadão, ele pode acessar o site, é por lá que ele faz o agendamento. E essas quatro mil vagas já estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 17. Só lembrando que tem gente que aguarda essa prova prática desde dezembro do ano passado, como alguns casos mostrados aqui pelo Cidade Alerta na semana passada. No site do Detran, na aba de exames, já vai ser possível, a partir de amanhã, segundo o governo de Alagoas, reagendar esse teste prático. Moura, eu volto pra você. Pois é, uma esperança importante, né, Neto? Porque, assim, pra tirar a primeira habilitação, né, tem muita gente que depende até da habilitação pra conseguir uma vaga, pra conseguir um emprego, né? Às vezes algumas vagas exigem que você tenha habilitação, que você tenha carro, né, que você possa trabalhar com o seu carro. Então, de fato, muita gente tava esperando muito tempo, né, pra receber, exatamente pra receber não, pra poder fazer a prova pra depois receber a sua CNH. Então, agora, talvez com essas vagas extras, agora que inclusive são, já serão oferecidas a partir de amanhã, essa fila possa diminuir. Essa é a expectativa. Obrigado, Neto, pelas suas informações ao vivo. Você volta já, 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 viu que você tá aí nas imediações do Estádio Ripera. Daqui a pouco a gente volta pra falar de futebol aqui no Cidade, tá? E você que tá me acompanhando e que tinha essa pendência em relação ao teste do Detran, presta atenção. detran.al.gov.br, tá? Esse é o site do Detran. detran-al.gov.br. Você pode acessar e lá você vai poder agendar ou reagendar o seu teste aí, caso esteja muito, pra muito pra frente, ah, meu teste tá lá pra, enfim, junho, né? Nós estamos em março ainda. E de repente você consegue, entrando lá no sistema, antecipar esse teste aí justamente pra mais próximo com essas novas vagas, tá? Então acessa amanhã o sistema, o site do Detran Alagoas e tenta antecipar. Se você perdeu o prazo e teve algum problema com o teste anteriormente, também faz esse acesso aí. É tudo online, é tudo rápido, inclusive. Você pode fazer, resolver tudo de forma online, isso é muito importante, tá?